É isso aí galera, mais um vídeo para o nosso canal aí, você que está chegando agora com essa linda imagem dessa bela casa, simples e muito bonita, estamos aqui no município de João Dourado, e quem é de João Dourado da região já sabe mais ou menos da que eu estou né, essa bela casa com esse belo jardim, bela chácara, nós estamos na lagoa de Ademar, beleza, as casas aí para você, o sol está pegando de frente hoje, já já visto, nós agora exatamente as 4 horas da tarde, olha aí galera, a imagem bonita desse quiabento aqui que eu achei muito bonito, banquinho aqui o pessoal senta, olha aí ó, aqui é um pé de quiabento, esse cresceu bastante, esse no caso não é quiabento não, é a imburana, é a cerca aqui é de quiabento, é um pé de um burana, símbolo também do nosso sertão, disfarça aí viu, estamos aqui na lagoa de Ademar, isso aí galera, finalzinho de tarde, nós aqui na lagoa de nós aqui, na lagoa de Ademar, aí o pézinho de gameleira, o pézinho de eucalipto aqui galera, minha mulher é apaixonada por plantas, e eu também, minha mulher lá em casa já estou dormindo no chão, e as plantas em cima da cama, é isso aí gente, finalzinho de tarde, nós aqui, finalizando esse vídeo para você, na lagoa de Ademar, aqui de frente a igreja, assim, amplia de Deus na lagoa de Ademar, filmando essa imagem linda desse céu maravilhoso, olha aí gente, que maravilha, que imagem infante, fantástica para você, show, esse vídeozinho lindo aí, só para alegar teu coração, não, não,